Vocês pensam que vão? Para, por favor! Ah, tá bom, tá bom? Chega de martelos! Que tal um pouco de malabarismo simples? Ah, malabarismo é de boa, vai! Então, vão logo! Ah, a propósito, se deixarem essas bolinhas caírem, elas explodem! E é? Hailey, os satélites devem estar ali! Eu seguro eles! Ah! 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 Os guardas foram embora! Vamos parar com a palhaçada e dar o fora daqui! Tá bom! Olha, estão ali! Coloquem bem aqui, rapazes! É hora de fazer o Prisma trabalhar para o mal! Por milhares de anos, o meu objetivo foi esse! Criar um exército e controlar o lendário poder do Prisma Nexus! Eu serei mais poderosa que todos os Rangers juntos! O universo será meu! Sim, Mid! Isso! Jogue a estrela no Prisma! Minha super estrela Nexus ninja estará completa! Ela disse super estrela Nexus? Meu pai tinha uma estrela Nexus! Ele tirou ela do Prisma e o Galvanax veio atrás dela! A estrela Nexus ninja é linda! Eu absorverei seu poder e governarei o universo! Espera aí! Se a estrela da Orius é feita de super aço, ela pode ser mais poderosa que a do papai! Não temos como prever o quanto ela vai ficar poderosa! Eu destruirei vocês! Pai! Não!